aí o próprio cara falando eu venho falando disso lendo papers quantos papers eu trouxe aqui na live desses caras venho falando disso há quanto tempo né tá aí pra quem tem dúvida tá na fala do próprio Fabio Araújo diretor aí do projeto cara então como os bancos estavam chorando né fala desmonetização e banco aí se eu tenho real digital pra que eu vou precisar do banco tá aí não a gente resolveu esse problema resolveu o problema né resolveu o problema como se os bancos não fossem o problema né a população que se dane população que se dane daqui que dá pra gente falar daquela questão da moeda da moeda física e do real digital né ele tá perguntando o JFN ele tá sempre aqui participando da live e ele tá perguntando se caixas eletrônicos futuramente é da saque de real digital por exemplo o saque do real digital é você tá sacando pra onde né tem essa possibilidade a gente tem estudos de de sistema de pagamento que são do offline que aí você tira do ambiente ambiente online então você pode ter um cartão você pode um cartão inteligente onde você carrega os seus tokens pra esse cartão ou você pode colocar num dispositivo como um smartphone então apesar de parecer estranho essa ideia onde é que eu vou sacar um negócio que é digital é possível a gente tá trabalhando nessa tecnologia tem algumas propostas ele fala como se fosse estranho velho ele fala como se fosse estranho ele fala como se fosse estranho porque é tipo olha a gente vai fazer um bem a gente tá estudando a gente vai trazer esse benefício hoje não tá previsto porque é só pros bancos né mas assim é difícil não é uma coisa natural você vai pensar vai sacar pra onde vai sacar pra onde porque vai sacar porque é coisa estranha né você seu dono da chave privada onde vai estar o real digital que coisa estranha né que coisa estranha bem interessante mas a gente ainda não tem um padrão consolidado pra isso não tem um padrão porque eles não querem que as pessoas tenham chaves privadas e tenham o real digital nas suas mãos simples então a gente tá trabalhando mais na parte online se você quiser sacar a gente aconselha você sacar o dinheiro no papel ainda mas a gente se você quiser sacar a gente aconselha a sacar o dinheiro no papel ainda cara é porque não tá no plano deles velho não tá no plano deles ai você quer sacar saca com seu banco cara é não tá no plano dos caras velho tá aí ó espera que em breve a gente tenha uma opção pra você sacar num cartãozinho e poder fazer pagamento de uma pessoa pra outra pessoa sem ter que ter um terminal sem ter acesso à internet cara isso aí tinha que estar sendo pensado na base da criação do real digital eu tô maluco eu tô maluco ou essas coisas tinham que ter sido pensadas na concepção do projeto não é não é é um absurdo não dá a chave privada não sabe por que não Antônio porque eles controlam o smart contract eles controlam a gente já viu o smart contract independente da pessoa ter a chave ter a chave privada e guardar com ela eles são os caras que controlam o smart contract no smart contract do banco central a gente já viu lá que pode criar token na carteira de qualquer um queimar token na carteira de qualquer um e transferir tokens da carteira de qualquer pessoa de qualquer carteira então assim mas eles tinham que pensar isso na concepção e pela fala do Fábio Araújo está absolutamente fora da concepção a possibilidade das pessoas carregarem redes digitais com elas e na fala do Aristides está absolutamente fora da concepção qualquer desenvolvimento em relação a privacidade eles vão pensar em privacidade depois e vão pensar no futuro se as pessoas vão poder sacar ou não o real digital beleza eu vou puxar para outra que certamente estava nas perguntas que eu ia fazer antes que é uma do Fast Trapped ele está perguntando o seguinte se o real ele está dizendo o real digital me cheira a mais controle do Estado Banco Central do Brasil por favor esclareça sobre o poder que o Estado ganhará com isso essa é uma outra questão que sempre aparece porque quando você olha para o ambiente de ativos digitais primeiro você tem o pessoal que é olha eu não quero Estado e aí eles criam um blockchain justamente para não precisar de um agente acreditado de eu confiar em alguém especificamente eu posso ter uma rede completamente distribuída mas então você naturalmente levanta essa discussão mas o Estado vai entrar aqui para quê? a gente tem aqui dentro no Brasil já um arcabouço regulatório de proteção das informações das pessoas a LGPD e o sigilo bancário e a gente pretende que esse arcabouço regulatório seja atendido pelo real digital esse é um dos pontos importantes dos testes a gente está testando para garantir se a gente consegue fazer a LGPD valer se a gente consegue dar a segurança do sigilo bancário então o Banco Central não quer saber da vida das pessoas o Banco Central quer saber da economia e do mesmo forma que hoje a gente quer saber da economia com o real digital a gente vai continuar querendo só saber da economia a gente só precisa das informações agregadas e aí esse informações agregadas quais? Todas? Quem transferiu? Para quem? Por quê? E o que fizeram? A gente viu o diretor do UFMI esses dias aí falando lá que com a CBDC fica muito mais fácil inclusive para o governo emitir dinheiro para ser gasto em coisas específicas como comida você acha que sabonetada que sabonetada essa forma que a gente está fazendo que a moeda que o usuário final usa é o depósito tokenizado isso mantém a relação entre o banco e o seu cliente olá cara se manter a relação entre o banco e o cliente o que vai ter o desbancarizado aí? O governo não precisa saber de todos os detalhes nessa transação a gente só precisa saber para cumprir a lei para prevenir e levar de dinheiro mas isso já tem todo um arcabouço que está feito então a resposta qual é o poder que o Estado ganha com o real digital a resposta que a gente dá olha não ganha poder nenhum mentira isso é uma mentira sem tamanho o senhor Fábio Araújo me desculpa vai reproduzir exatamente as mesmas relações que a gente tem hoje no seu financeiro dentro vai ter muito mais poder muito mais poder muito vocês não estão nem falando vocês já falaram que não estão nem colocando camarada de privacidade em cima ainda vamos deixar para depois cara isso assim na boa isso é história bom é óbvio que o cara é do Banco Central é uma live do Banco Central ele não vai falar cara isso está dando para a gente poderes de controlar por exemplo o que as pessoas gastam e onde a gente vai poder determinar e colocar regras de onde ela vai poder gastar esse dinheiro a gente vai poder monitorar e fazer controlar a pessoa não tomou vacina vai lá e bloqueia o saldo ele debita diretamente apesar que isso ele falou e o cara tem uma dívida você saber de onde está a dívida e saber quem tem o dinheiro para poder ir lá e fazer o resgate recuperação de dívida isso é assustador eles se contradizem eles se contradizem demais mas é óbvio que ele não ia poder falar ele é do Banco Central a live é do Banco Central ele não vai poder falar que o governo vai ter controle absoluto sobre como onde quando você gasta o seu dinheiro e também do porquê você gasta o seu dinheiro porque eles vão poder decidir eles vão poder decidir Gustavo, se me permite só acrescentar um ponto aí que muita gente fica tentando descobrir qual o código do Smart Contra de que está lá para poder saber o que faz e o que não faz e para essas pessoas do meu conselho olha a Constituição olha o arcabouço jurídico é lá que está dito o que poderá ser feito e o que não poderá ser feito assim como a Constituição prevê que em situações por exemplo por ordem judicial claro ativos possam ser bloqueados porque está na nossa Constituição essa mesma Constituição que veda por exemplo que o Estado que o governo possa confiscar o que aconteceu nos anos 90 a Constituição não existia nos anos 90 quando o Collor confiscou as poupanças a Constituição não existia a Constituição não era essa eu fui congelado eu fui criogenado não é possível eu fui criogenado eu fui criogenado não é possível não é possível não é possível olha a Constituição você está ô Aristides ô Aristides essa mesma Constituição que deixou o Collor confiscar as poupanças essa mesma você está você está você está de brincation né você está de brincation né Aristides ô a essa hora que horas são agora não é cedo no BR velho é cedo no BR Aristides para cima de Moá de nós está de brincadeira né eita eu apliquei demais por exemplo confisco de poupança como já aconteceu no passado então é isso que tem que ser olhado é isso que tem que ser batido por nossa sociedade o que está escrito no nosso arcabouço jurídico e o real digital ele nada mais fará do que reproduzir o que está nesse arcabouço o político precisa seguir a Constituição o governo precisa seguir a Constituição precisa né segue né bom tá bom eu não sei eu vivo em Nárnia velho eu vivo em Nárnia eu sei lá jurídico beleza a gente já estourou o tempo em dois minutos mas ainda vou fazer mais duas perguntas aqui tudo bem vou puxar mais duas perguntas aqui e só para dar uma conclusão do que vocês dois falaram é isso não é nada diferente do que já existe hoje não vai ser criada nada de mecanismo de controle adicional extra do que já exista hoje que são aqueles que estão previstos na Constituição ou estão previstos em leis ah é a Constituição e a lei que protegem a população pois é pois é a Constituição e as leis que protegem a população né porque imagina né coisa é isso é Marco Silva está perguntando se vai ter paridade com o real é o real digital é o real então não tem nem como perguntar é real se ele está no digital ou está no convencional ou está no papel é surreal eu iria mais longe é surreal dá nota de um real mesmo real que está na sua conta assim isso muda a representação beleza é mais um aqui ainda é perguntando se a carteira digital Gil Porto Gil Porto pergunta carteira digital será vinculada ao CPF ou ao aparelho do smartphone não vai ter a carteira digital do jeito que a gente está fazendo a gente está construindo um um sistema que é custodial o termo mas sim como tem esse problema de perder a chave a gente precisa de alguém que responda pela chave então eu vou contratar uma instituição financeira um IP para cuidar da minha chave e eu vou acessar através dessa dessa instituição então o processo de para eu registrar uma carteira é eu vou me registrar junto a um banco ou junto a uma instituição de pagamentos ou uma outra fintech que venha a ser desbancarizados também inclusão de credenciamento ofereço meu CPF mostro que eu sou eu mesmo então tem todo esse processo porque o meu CPF prova que eu sou eu mesmo de cadastramento que a gente usa já hoje no sistema financeiro que vai ser utilizado para validar as carteiras digitais Último prometo Arthur Lemos ele diz o Drex vai eliminar o risco de numa corrida bancária haver falta de moeda é novamente para a economista realmente o Drex ele tem todos os mecanismos para você colocar moeda onde você precisar na hora que for necessário que hoje a gente tem dificuldade para fazer isso como você tem um ambiente que opera 24 por 7 o banco central vai ter que desenvolver todos os mecanismos para operar de forma segura nesse ambiente então certamente a gente vai ter os mecanismos para prover liquidez na hora que houver necessidade tipo aperta o botão cria mais moeda ou ou não deixa as pessoas mas a gente não vai conseguir ver a gente não vai ter acesso a rede a gente vai ter que pedir permissão eles já falaram que o banco central está criando smart contracts e está dando para o pessoal só validar é assim cara para você conseguir um acesso para poder escrever um smart contract e colocar nessa rede olha meu amigo olha vai ser não vai ser fácil não vai ser fácil não é qualquer pessoa não é uma rede aberta eu acredito muito como eles falaram é a integração com o sistema financeiro tudo eles vão liberar apis cara vão liberar apis o banco vai lá usa as apis tudo porque olha dificilmente nós ser humaninhos vamos ter acesso ao a infraestrutura do real digital para a gente poder que nem eles falaram para a iniciativa privada poder criar suas soluções não vai ser assim imagina você é músico você vai pedir autorização para o banco central para poder subir sua aplicação para poder vender suas músicas não não vai não vai acontecer cara não vai acontecer infelizmente não vai acontecer gente tinha mais um monte de pergunta mas a gente vai aguardar para uma segunda live sobre real digital porque a gente vai precisar uma segunda live sobre o Drex na verdade e a gente vai voltar a falar disso então a todos que nos acompanharam nessa tarde aqui obrigado por favor continue acompanhando na segunda que vem estaremos aqui novamente mandem suas sugestões de temas e Aristides Fábio foi muito legal ter vocês aqui obrigado pela participação e faremos outras só para os bancos só para os parceiros obrigado boa tarde a todos boa tarde gente até mais até a próxima segunda às 14 horas com a LiveVC tchau 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 tchau